Fala galera, mestre do acabamento na área. No vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês esse produto. Muita gente fala que isolamento é muito caro. Então o pessoal me questiona muito a questão do valor do produto, né? Ah, que o salva-pis é muito caro, botar lona preta é mais barato. Realmente é mais barato. Só que a gente precisa pensar no valor, né? Tudo aquilo que vai te trazer segurança, que vai fazer você ganhar tempo na obra e vai ser um produto durável, realmente ele vai ser um pouco mais elevado. Só que não tem comparação a gente pensar no salva-piso e comparar com a lona preta ou com o papelão. Mas aí você pode me perguntar assim... Poxa, Felipe, mas a obra que eu vou fazer não é uma obra que vai ter tráfego, não vai ter quebra-quebra, não vai ter entulho, não vai ter nada disso. É uma obra de repintura. Como essa que a gente tá aqui agora. E é exatamente sobre esse produto que eu quero falar com vocês. Né? Pra quem não sabe, nós somos parceiro da salva-bras. E nós vamos usar o salva-obra. Então é isso aí, galera. Vou apresentar pra vocês esse produto, é o salva-obra. Ele, como eu já disse antes, ele tem um custo um pouco mais baixo do que o salva-piso. O salva-piso é usado pra obra grande, que tenha tráfego, que tenha entulho, que tenha quebradeira. Porque, como eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês, é o protetor de piso mais resistente que nós temos hoje no Brasil. Disparado. Mas existem obras que não há necessidade de se gastar tanto assim. E aí você pode usar o salva-obra. Qual é a diferença? O salva-obra, ele é feito de papel cartão. Então, ele é duas vezes mais resistente do que um papelão. Esses papelões que a gente usa, papelão corrugado, ou então, tem muita gente que usa caixa de piso pra fazer isolamento, né? Ele é feito de papel cartão e por isso ele é duas vezes mais resistente. Então, você tem um produto com um custo mais baixo, mas super resistente, pra fazer um trabalho como a gente vai fazer aqui. Que é só rolar tinta, até se você tiver que emaçar alguma coisinha ou outra, e você não vê a necessidade de usar o salva-piso, você pode usar o salva-obra. Ele é absorvente, né? Ele não tem aquela função de impermeabilizar. Então, sempre que cair alguma coisa, você tem que passar um paninho, né? Pra você não danificar o piso. Mas, contra impacto, contra respingo de tinta, ele resiste super bem e você vai ter uma obra bonita, né? Quando o seu cliente chegar, vai ver tudo isolado com os produtos da salva-brae, que já dá um outro visual pra obra. E o cliente também tem uma outra percepção do profissional que você é. Então, você vai ganhar essa credibilidade com o cliente. Vai ter uma obra protegida e vai poder trabalhar tranquilo. A gente vai fazer a aplicação aqui pra vocês, né? Vocês vão acompanhando. A gente vai fazer a colagem aqui desse ambiente inteiro. A gente tá pintando tudo com tinta acetinada. Esse apartamento, depois de pronto, a gente vai gravar a conclusão. Vai ficar top demais. Então, agora vamos pra fazer a colagem. É muito fácil de usar. Muito simples. É só desenrolar e colar. Não tem problema nenhum. Nenhum trabalho. Vocês vão acompanhar agora e vão ver como que é fácil fazer a instalação desse produto aqui. Então, bora lá. Música 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 Música